Ao final do concurso de bois e caboclinhos de Limoeiro, o boi cara branca aqui vai se sagrando tricampeão do carnaval de Limoeiro, num critério de desempate por idade. O prefeito Orlando Jorge foi bonito de se ver o que aconteceu em Limoeiro este ano. Olha, eu tô muito feliz, o carnaval multicultural, belíssimas atrações, belíssimas apresentações de todos os bois, seja do grupo de aspirantes, seja do grupo de acesso e principalmente no grupo especial. Nós vimos a cultura pujante da nossa cultura, dos nossos bois de caboclinhos, que é uma tradição. Olha, eu tô muito feliz pelo resultado, pela participação popular na praça, por tudo. Quero parabenizar o boi cara branca, quero parabenizar mais uma vez o boi dourado e o boi terceiro colocado. Foi o boi misterioso. Foi o misterioso, foi o terceiro. Então, todos, todos estão de parabéns pelas brilhantes apresentações. Todas estão no nosso Instagram, no Instagram da Prefeitura, em todos os blogs, no Web Notícia, no nosso Luiz Corrêa, fazendo a cobertura pela FM. Olha, eu tô muito feliz, o carnaval belíssimo no dia de hoje. Vamos pra sábado comemorar mais uma vez com a apresentação dos blocos líricos e também das nossas escolas de samba e dos campeões, o desfile dos campeões. O carnaval ainda vai até o dia 2 de maio em Limoeiro, ainda tem o bloco do Zé, hoje tem o bacalhau na vara, né? Olha, carnaval em Limoeiro é assim, é multicultural e é também multiparticipativo. Você vê que a participação nas comunidades rurais, nas comunidades, nos bairros, na periferia, em todas as áreas, em todos os bairros, é muito interessante. A gente tá muito feliz por ter participado de todos, quase todos os blocos, e patrocinado, chegado junto, apoiado, todo o carnaval da gente. Se não é um mega evento, com bandas, nós fizemos uma belíssima semana. Primeiro grito de carnaval, né? A primeira semana pré, o dia 3, foi belíssima a participação lá no Pato Tonho de Limoeiro, da população da região vindo pra Limoeiro. E agora, aqui nessa terça-feira de carnaval, fechando com chave de ouro, o desfile da Liga dos Bois de Caboclinhos. Tô muito feliz. Se os barraqueiros lá no Pato da Feira acabaram com a bebida contigo, aqui não ficou uma coxinha, não ficou um espetinho, não ficou um pastel, tudo foi vendido. Um grande público na terça-feira esteve na Praça da Bandeira. Me parece que o investimento feito no carnaval do Limoeiro foi muito válido. Bom, Gonçalves, muito bom isso. Eu não sei se todo mundo consumiu tudo, ou se o pessoal não acreditou no grande público que veio pra praça. A verdade é que foram consumidos todos os negócios de lanche, todo mundo vendendo sua cervejinha, sua água mineral. Foi muito bom! E aí E aí E aí E aí E aí